Como está escrito em Lucas capítulo 5, verso 16, Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, por isso separa um momento e um lugar para fazer comigo esta oração. Concentre-se em Cristo e abra o seu coração diante dele. Oração, Pai, proteja minha família. Temos passado por tempos complicados com a saúde, desempregos, família se dividindo e tantas coisas acontecendo à nossa volta. Por isso, hoje quero orar pelas nossas famílias, por proteção, restauração e portas abertas. Sei que hoje pode não ser um dia fácil e, no meio disso tudo, ainda às vezes temos desentendimentos familiares que desestabilizam nosso lar e para sentir a paz. Então, ore comigo agora por sua família. Lembrando que cada um de nós tem uma forma específica de se comunicar com o Senhor. Por isso, ao final, sinta-se à vontade para continuar e falar do seu jeito. Amado Deus, graças te dou pela minha família. Pais, avós, tios, tias, primos, agradeço por cada um deles. Também agradeço por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu até agora. Por cada livramento e bênçãos dadas por ti. Sabe, Pai, as coisas não andam fáceis. O mundo está em um momento tão conturbado. Muitos perdendo emprego, adoecendo e me preocupam com a minha família. Então, quero colocar a vida de cada um deles no seu altar. Proteja a minha casa de todo o mal. Livra-nos de toda e qualquer enfermidade. Que o desemprego não chegue ao meu lar. E que meus familiares desempregados possam em breve voltar a trabalhar. Por favor, Senhor, proteja a minha família da fome e da miséria. Que os armários sejam abastecidos. Peço saúde em abundância a todos, para que possamos continuar a fazer tudo aquilo que é necessário. Também ora agora, repreendendo toda divisão familiar. E que todo espírito de briga, divisão e que esteja tentando tirar a nossa paz, seja repreendido agora, pela autoridade que tenho em Jesus Cristo. Blinde a minha família de toda inveja, perseguição e cobiça. Que possamos ser bons exemplos por onde passarmos. Sendo vasos de bênção para outras famílias. Meu Deus, Teu é o poder, a glória e a honra para sempre. É no nome de Jesus que eu oro, agradeço e peço que as minhas palavras cheguem como um perfume suave ao Senhor. Oração de uma mera serva de Deus Sugestão de leitura, Atos 16 Oração para que andemos na verdade Meu irmão e minha irmã, vamos orar para que possamos andar sempre na verdade. Nada mais do que a verdade. Somos conhecedores daquele texto famoso de João 8, 32 Que diz que nós conheceríamos a verdade e ela nos libertaria. E sabemos que Jesus declarou que ele era o caminho, a verdade e a vida. E hoje, baseado no texto de 3 João 1, 4 Eu quero orar para que sejamos diligentes, perseverantes, Consistentes em andarmos na verdade. Estáveis na verdade Reflita então na passagem bíblica da terceira carta de João Terceiro João, capítulo 1, versículo 4 Terceiro João 1, 4 Não tenho maior gozo do que este O de ouvir que os meus filhos andam na verdade Jesus maravilhoso, queremos ouvir de ti Como Gaio, o amado presbítero Ouviu de João Que não tinha maior gozo do que este De ouvir que os filhos dele andavam na verdade Senhor, que o Senhor tenha prazer em nós Em nossas vidas Por andarmos sempre na tua verdade Deus que não haja outra possibilidade Outra chance, outro meio Outra condição, outro status Outro modelo, outra postura Outro modo que não seja sempre Deus A verdade No nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar No nosso querer, gostar e desejar Na nossa ação e reação Na nossa inclinação Naquilo que a gente faz pensando Consciente E principalmente naquilo que a gente faz sem pensar Inconsciente Involuntário Senhor Aumenta a verdade em nós Amplifica Que toda mentira caia por terra Que todo Toda meia verdade Caia por terra Que não haja espaço em nós, Pai No nosso caráter Temperamento Pensamento Consciência Olhar Falas Palavras Atitudes Propostas Promessas Votos Que não haja espaço Sombra Nenhuma Deus Pra mentira Pra aquilo que não é Luz Que não é sal Pra aquilo que não te glorifica Pra aquilo que é treva Que é oculto Pra aquilo que é enganoso Senhor Capacita-nos Temos orado esses dias Por capacitação Pra tantas coisas E agora oramos uma vez mais Pra que o Senhor nos capacite Pra andar Sempre na verdade Que haja prazer No teu coração De saber que andamos O tempo todo Na verdade Ainda que com dano próprio Ainda que com prejuízo próprio Ainda que Perseguidos Zombados Ainda que indo Na contramão do mundo Ainda que Contrariando as massas O sistema O modismo A massificação A vaidade A concupiscência A soberba da vida Ainda que indo Contra Senhor A cultura A mentalidade As ideologias Oh Deus Dessa terra Ainda que Sendo escarnecidos Açoitados Escanteados Que haja em nós Senhor Esse coração De andarmos sempre Inegociadamente Na verdade Que não haja Outro meio Senhor Que não tenha Outra possibilidade Que nada mais Faça sentido Se não o tempo Todo Deus Andar Na verdade Tira de nós Senhor Qualquer sombra Da vida passada Quando servíamos Ao diabo Que é o pai Da mentira E acrescenta em nós Senhor E de uma vez Por todas A novidade De vida A transformação Dos nossos pensamentos Da nossa mentalidade O esforço A intencionalidade De andarmos na verdade Pautados na verdade Na transparência Na luz Na honestidade Na correção Naquilo que é justo Honesto De boa fama Naquilo que te glorifica Naquilo que te bendiz Te agrada Oh Senhor Que não haja espaço Em nossos corações Para mentira Para um engano Para o corrupto Pai nós te pedimos Em nome de Jesus Que hoje seja um dia De pacto Pacto de andarmos Sempre na verdade Na tua verdade Na tua palavra Que é a verdade Ela seja o nosso chão O nosso piso A nossa estrada A nossa placa A nossa sinalização Oramos no poderoso No único e verdadeiro nome O teu nome Jesus Que é acima de todo nome Amém Amém E amém Oração por paz Em meio ao caos Meu irmão e minha irmã Vamos orar agora Em meio a esse tempo Tenebroso Trabalhoso Dificultoso Em meio a tantas situações E circunstâncias adversas Vamos juntos buscar o Senhor Para que você receba agora A paz de Deus A paz que excede Todo entendimento Não é a paz Que o mundo dá Mas a paz Duradoura Definitiva Que só Deus Dá Reflita ainda Na passagem bíblica Do livro de Mateus Evangelho de Mateus Capítulo 8 Dos versos 23 Ao 27 E entrando ele no barco Seus discípulos o seguiram E eis que no mar Se levantou uma tempestade Tão grande Que o barco Era coberto pelas ondas Ele porém Estava dormindo E os seus discípulos Aproximando-se O despertaram Dizendo Senhor Salva-nos Que perecemos E ele disse-lhes Por que temeis Homens de pequena fé Então levantando-se Repreendeu o vento E o mar E seguiu-se Uma grande bonança E aqueles homens Se maravilharam Dizendo Que homem é este Que até os ventos E o mar Lhe obedecem E tendo chegado Ao outro lado A província Dos gergezenos Saíram-lhe ao encontro Dois endemoniados Vindos dos sepulcros Tão ferozes eram Que ninguém podia Passar por aquele caminho E eis que Clamaram Dizendo Que temos nós Contigo Jesus Filho de Deus Vieste aqui Atormentar-nos Antes do tempo E andava pastando Distante deles Uma manada De muitos porcos E os demônios Rogaram-lhe Dizendo Se nos expulsas Permite-nos Que entremos Naquela manada De porcos E ele lhes disse Ide E saindo eles Se introduziram Na manada Dos porcos E eis que Toda aquela manada De porcos Se precipitou No mar Por um despenhadeiro E morreram Nas águas E aqueles Que os apacentavam Fugiram E indo à cidade Divulgaram Todas estas coisas E o que Acontecera Aos endemoniados E eis que Toda aquela cidade Saiu ao encontro De Jesus E vendo Rogaram-lhe Que se retirasse Dos seus termos Jesus amado Maravilhoso Jesus que domina Todas as circunstâncias Jesus Filho de Deus Clamamos que o Senhor Entre nos nossos barcos Agora Senhor Enquanto atravessamos Esse maremoto As tempestades Da vida As lutas Na saúde No emprego No casamento Na família No ministério No trabalho Na empresa No mercado Na indústria No comércio No serviço As lutas Que temos enfrentado No nosso dia a dia As lutas Que são furtos Do pecado Injustiça Perseguição As lutas Oh Deus Que são naturais Mas que são difíceis Nós oramos agora A Deus pedindo Que o Senhor Entre no barco Das nossas vidas E que o Senhor Nos salve Oh Deus Para que nós Não pereçamos Deus Nós não queremos Ser homens De pequena fé Que temem Mas nós pedimos Que o Senhor Repreenda os ventros Os ciclones Os tornados Os furacões E aquieta o mar E aquieta o mar Que venha Bonança Que venha paz 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 E meio ao caos Queremos que o teu povo Que ora aqui Nesse instante Receba a paz Agora Exatamente agora Senhor Paz no meio Do drama Da luta Da tristeza Do nervosismo Do estresse Do burnout Paz Oh Deus E meio As brigas De discussões Paz E meio Senhor A correria A agitação O estresse As muitas agendas Paz Oh Deus E meio Aos conflitos As perseguições As calunas Injuras De informações Pedimos que seja Qual for a situação Senhor Paz na UTI Paz durante o exame Complexo Paz no pagamento E no acordo Das dívidas Paz na concordata Na falência Paz Senhor Naquilo que reputamos Como fracasso Paz oh Deus Nos insucessos Paz No meio Das crises Oh Deus Dos matrimônios Paz oh Deus Em meio As dificuldades conjugais Paz na relação Com os filhos Clamamos paz Onde ela é necessária Paz rica Paz que não há dinheiro Que compre Paz que só vem de ti O Senhor não dá Sua paz Como o mundo a dá Mas a tua paz É definitiva Senhor A tua paz Faz cessar as guerras Oramos oh Deus Por paz Em meio ao caos As dificuldades A toda a luta A todo o problema A paz que vem do Senhor A única e verdadeira paz Que não se compra Com dinheiro Deus Não se consegue Com influência Prestígio Indicações Amizades Network Não Senhor A paz que só o Senhor A paz que só o Senhor O Senhor diz Que deixaria A tua paz Que o Senhor Nos daria A tua paz O Senhor Não daria Ela como o mundo A dar Então Senhor Clamamos que o Senhor Pela tua misericórdia Ordene Está a fazer Oramos em nome de Jesus Amém Lucas capítulo 12 Ajuntando-se E o que falastes Vendem cinco passarinhos Por dois aces E nenhum deles Está esquecido Diante de Deus E até os cabelos Da vossa cabeça Estão todos contados Não temais pois Mais valeis vós Do que muitos passarinhos E digo-vos Que todo aquele Que me confessar Diante dos homens Também o Filho do Homem O confessará Diante dos anjos de Deus Mas quem me negar Diante dos homens Será negado Diante dos anjos de Deus E a todo aquele Que disser uma palavra Contra o Filho do Homem Ser-lhe-á perdoada Mas ao que blasfemar Contra o Espírito Santo Não lhe será perdoado E quando vos conduzirem A sinagogas Aos magistrados E autoridades Não estejais ansiosos De como Ou do que Havês de responder Nem do que Havês de dizer Porque na mesma hora Vos ensinará O Espírito Santo O que deveis falar E disse-lhe um Da multidão Mestre Diz-lhe a meu irmão Que reparta comigo A herança Mas ele lhe disse Homem Quem me pôs a mim Por juiz Ou repartidor Entre vós E disse-lhes Acautelai-vos E guardai-vos Da avareza Porque a vida De qualquer Não consiste Na abundância Do que possui E propôs-lhe Uma parábola Dizendo A herdade De um homem rico Tinha produzido Com abundância E ele Arrazoava consigo Mesmo Dizendo Que farei Não tenho Onde recolher Os meus frutos E disse Farei isto Derrubarei Os meus celeiros E edificarei Outros maiores E ali Recolherei Todas as minhas Novidades E os meus bens E direi A minha alma Alma Tens em depósito Muitos bens Para muitos anos Descansa Come Bebe E folga Mas Deus Lhe disse Louco Esta noite Te pedirão A tua alma E o que tens Preparado Para quem será Assim É aquele Que para si Ajunta tesouros E não é rico Para com Deus E disse Aos seus discípulos Portanto Vos digo Não estejais Apreensivos Pela vossa vida Sobre o que Comereis Nem pelo corpo Sobre o que Vestireis Mais é a vida Do que o sustento E o corpo Mais do que as vestes Considerai os corvos Que nem semeiam Nem cegam Nem têm despensa Nem celeiro E Deus Os alimenta Quanto mais Valeis vós Do que as aves E qual de vós Sendo ansioso Pode acrescentar Um côvado A sua estatura Pois Se nem ainda Podeis As coisas Mínimas Por que Estáis Ansiosos Pelas outras Considerai Os lírios Como eles Crescem Não trabalham Nem fiam E digo-vos Que nem ainda Salomão Em toda Sua glória Se vestiu Como um deles E se Deus Assim veste A erva Que hoje Está no campo E amanhã É lançada No forno Quanto mais A vós Homens De pequena Fé Não pergunteis Pois Que a vez De comer Ou que a vez De beber E não Andeis Inquietos Porque as nações Do mundo Buscam Todas essas Coisas Mas vosso Pai Sabe Que precisais Delas Buscai Antes O reino De Deus E todas Estas coisas Vos serão Acrescentadas Não temais Ó pequeno Rebanho Porque o vosso Pai Agradou Dar-vos O reino Vendei O que tendes E dai Esmolas Fazei Para vós Bolsas Que não Se envelheçam Tesouros Nos céus Que nunca Cabe Aonde Não chega Ladrão E a traça Não rói Porque Onde estiver O vosso Tesouro Ali Estará Também O vosso Coração Estejam Singidos Os vossos Lombos E acesas As vossas Candeias E sede Vós Semelhantes Aos homens Que esperam Seu Senhor Quando houver De voltar Das bodas Para que Quando vier E bater Logo Possam Abrir-lhe Bem-aventurados Aqueles servos Os quais Quando o Senhor Vier Achar Vigiando Em verdade Portanto Portanto Estai Vós Aquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes, dissensão. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra dois e dois contra três. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra. E dizia também a multidão, Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, Lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, Haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Mateus capítulo 5 E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar, será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolherizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão Raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser Louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres ao altar a tua oferta e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste-se que foi dito aos antigos não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito qualquer que deixar sua mulher dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher a não ser por causa de fornicação faz que ela cometa adultério e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouviste-es que foi dito aos antigos Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis. Nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar Sim, Sim, Não, Não, porque o que disto passar é procedente do mal. Ouviste-es que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouviste-es que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 6 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser desvistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já tem o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. e, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam as celeiros e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá em todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 28 E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou o tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as boas novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro dizendo Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então, Jesus disse-lhes Não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados dizendo Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os onze discípulos partiram para a Galileia para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Oração pelas escolhas certas. Meus irmãos e minhas irmãs, uma vez mais quero convidá-los para orarmos pelas escolhas que diariamente precisamos fazer, sejam pequenas ou sejam importantes. O fato é que todas as escolhas geram consequências. Se as decisões, as escolhas forem certas, as consequências serão abençoadas. Se as escolhas forem erradas, as consequências serão desastrosas. Além do que, poderão nos conduzir à morte por caminhos torduosos, poderão nos conduzir à perda da comunhão com Deus, ao pecado, poderão nos conduzir às trevas, a sair da presença de Deus, que é o maior, a maior, a pior consequência. Assim como a escolha de Adão e Eva no paraíso produziu uma consequência que amaldiçoou toda a humanidade, todas as suas gerações, chegando até nós. certas escolhas têm a capacidade destrutiva de tocar nossos familiares, nossa herança. Ao contrário, as boas escolhas que geram boas consequências, que geram consequências de bênção, são visitadas até mil gerações daqueles que temem ao Senhor, conforme nos garante a Bíblia. Então, meu irmão e minha irmã, que grande motivo de oração, a nossa capacidade de tomar as sábias decisões, de fazer as escolhas certas. Oh, nosso Deus maravilhoso, nós te amamos, Senhor Deus, e nós queremos dar ouvidos somente à Tua voz, nós queremos chegar diante de Ti, porque o Senhor é a nossa vida, o Senhor é o prolongamento dos nossos dias, o Senhor é aqui um Deus de promessas, um Deus que cumpre as promessas que faz, o Senhor é a nossa fonte de vida, o Senhor é o nosso escape, o nosso livramento, o nosso combustível, a nossa esperança está em Ti, Deus, as Tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, elas são novas a cada manhã, então eu me junto aqui Senhor com esse exército de oração, homens e mulheres a Deus que te buscam, que te temem, que optam por andar na Tua presença, que pagam o preço de viver em um evangelho sério, eu me junto com essas pessoas a Deus para que o Senhor nos capacite para tomarmos o tempo todo, a todo o tempo as decisões certas, nós oramos para que façamos sempre as escolhas certas, conscientes ó Deus que as nossas escolhas geram, produzem consequências, nós precisamos ó Deus que o Senhor nos ajude a sempre o tempo todo escolher a vida, a bênção, a vida para que a gente viva, nós e as nossas descendências, Senhor abre os nossos olhos, livra-nos das armadilhas, dos laços, dos engodos, dos encantamentos, das seduções, da mentira, da aparência, da inveja, da motivação errada, daquilo que é vaidade Senhor, guarda os nossos pés ó Deus das escolhas que são corruptas, infames, maliciosas, contaminadas, malignas, que atraem maldição e não bênção, guarda-nos de escolher o prejuízo ao próximo, a calúnia, difamação, a guerra, guarda-nos ó Deus de fazer a escolha pela deslealdade, pela ira, pela contenda, pela maldade Senhor, guarda-nos ó Deus de escolhermos a preguiça, a procrastinação, o não te buscar, o não orar, guarda-nos de escolher Senhor, o fazer as coisas sem excelência, sem temor e sem tremor, porque essas escolhas certamente gerariam consequências Senhor Deus, de trevas, de separação, de distanciamento de Ti, de esfriamento, de morte espiritual, de condenação, de destruição em nossos lares, casas, de roubo, que possamos escolher todos os dias a vida aqui em Ti, o Teu caráter, a Tua conduta, obedecer a Tua palavra, conhecer a Tua palavra, fluir no Teu espírito, mergulhar no Teu oceano, a intimidade contigo, a obediência, o temor, o amor, a paz, o equilíbrio, a mansidão, a sabedoria, o estar na Tua casa, o fazer a Tua obra, ajuda-nos ó Deus a amarmos o nosso próximo, amarmos os nossos inimigos, ajuda-nos Senhor a fazer as escolhas certas para produzir em nossas vidas e em nossos caminhos as consequências certas também que Te agradam e que glorificam o Teu nome. Capacita-nos ó Deus para que tomemos diariamente as melhores decisões segundo o Teu coração para que façamos o tempo todo Deus as opções, as escolhas certas. Te buscamos por isso nesse momento em nome de Jesus. Amém Senhor. Oração para ficarmos firmes. Meu irmão e minha irmã quero ressaltar o privilégio de poder orar contigo todos os dias. Também de compartilhar a Palavra de Deus nos momentos devocionais. Tem sido um privilégio essa jornada tão edificante. Tenho sido tremendamente abençoado por Deus por poder compartilhar vidas, experiências, intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo junto contigo. Independente do Teu momento de caminhada. seja você alguém que entra aqui pela primeira vez e eu já declaro boas-vindas e quero convidá-lo a perseverar conosco nessa trilha espiritual ou seja você algum veterano, veterana da fé, ministro do Evangelho, pastor, apóstolo, bispo, líder, profeta evangelista, mestre, líder de ministério infantil, música, diácono, ensinador da Escola Bíblica Dominical, alguém que sabe tudo de teologia, da Palavra de Deus, alguém que trabalha em tarefas administrativas, missionários, gente que está no campo, no transcultural, irmãos que têm determinados talentos ligados a artes, ao serviço, ao socorro e à misericórdia, assistência social, projetos, eventos, comunicação, audiovisual, tantos dons e talentos que Deus tem derramado na vida da igreja dele, na forma de ministérios, departamentos e eu quero glorificar a Deus por poder participar da Tua caminhada, ajudando você na edificação da sua fé. Quero encorajá-lo para que você, nesse momento, antes de orarmos, leia comigo o livro de Salmos, no capítulo 27, versículo 14. Salmos 27, 14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Deus, nós oramos para que possamos ficar firmes. Senhor, nós esperamos no Senhor, precisamos que o Senhor nos anime, sopra sobre nós o fôlego da vida, que o Senhor nos entusiasme. A tradução dessa palavra é incrível, entusiasmo, significa estar contigo, então queremos estar contigo, Senhor. Pedimos que o Senhor nos fortaleça o coração a fé, o vigor, a disposição, a esperança. Nós não queremos olhar para trás, nós não podemos olhar para trás. Nós precisamos avançar, ir adiante, crer contra a esperança em tempos tão difíceis, ó Deus, em meio a tantas lutas, tantas tribulações, tantas perseguições, tantas perdas, em meio a tanta dor, tanto luto, tantas questões emocionais. Senhor, nós oramos pela firmeza que só há em Ti, não há outro fundamento sobre o qual importa que edifiquemos as nossas vidas, construamos as nossas caminhadas, carreiras, relacionamentos, ministérios, trabalhos, decisões. Senhor, nós queremos olhar para o Senhor em que não há sombra de dúvida, nem variação. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o Criador do universo, dos céus e da terra. O Senhor pode tudo, não há nada, Senhor, que se compare ao Teu poder, à Tua grandeza, à Tua glória e ainda assim à Tua misericórdia, ao Teu favor, à Tua graça, porque mesmo sendo o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor não se arvora disso, não se ensoberbece, mas o Senhor nos ama e o Senhor compartilha a Tua história, a Tua eternidade, Tuas virtudes, Teus atributos, tudo aquilo que o Senhor é, a Tua essência para conosco, homens mortais, insignificantes, carregados de pecados, misérias, falhas e erros, o Senhor nos ama e isso é tremendo, isso nos dá, Senhor, força para avançar e pedimos ao Deus que o Senhor renove essa força em dias tão desafiadores, que o Senhor nos dê segurança em Ti e nos ajuda a nos mantermos firmes ao Deus no dia da angústia, da tribulação, da tentação, da prova, da perda, do dano, no dia do revés, da má sorte, no dia da adversidade, no dia do infortúnio, no dia do não, no dia da porta fechada, no dia da lágrima, no dia da dor, no dia da enfermidade, da tristeza, assim como também esperamos, ó Deus, clamamos, aspiramos e queremos estar firmes sem desviar o nosso olhar, sem nos distrairmos no dia da alegria, da felicidade, da paz, do bônus, da porta aberta, do sim, da conta farta, da saúde, da alegria, da felicidade, da prosperidade, em todo o tempo, Senhor, nós precisamos estar firmes, que as lutas não nos esfriem, que as vitórias não nos desviem do propósito, ao contrário, Senhor, que tanto uma quanto a outra nos aproximem dos propósitos, daquilo que o Senhor tem reservado para nós, daquilo que é o Teu construir, o Seu trabalhar, o Teu agir, o Teu mover, o Teu lapidar em nossa fé, em nosso cristianismo, em nossa relação contigo, em nosso homem ou mulher espiritual, em nosso ser, em nosso caráter, aquilo que o Senhor está moldando em nós, forjando em nós, aquilo que o Senhor está trabalhando em nossa mente, os conceitos errados que o Senhor está desarraigando, aquilo Deus que não era para ser, aquilo Deus que não era, Deus amado, para existir, para perdurar, aquilo Deus que já era para a gente ter aberto mão, aquilo que já não era mais para a gente praticar, os hábitos, as mazelas, as falas, aquilo Senhor que não te agrada, aquilo que o Senhor está transformando, moldando em nós, nós clamamos, Senhor, a Tua intervenção, a Tua interferência e pedimos a Deus, que o Senhor continue, por mais que doa, Senhor, nós não sabemos de nada e o Senhor sabe de tudo, então ajuda-nos a ficarmos firmes, porque é melhor o fim das coisas, o Teu trabalhar é sensato, é pleno, é poderoso, e tem a ver, ó Deus, com o Teu propósito eterno, de nos dar vitória ao fim de todas as coisas, de nos fazer reinar contigo para sempre, novos céus, na nova terra, um novo governo, quando o fim dar tudo aquilo que é aparente e vir aquilo que realmente é eterno, é de fato, é verdadeiro, Senhor, nós oramos para que a nossa vida esteja com o foco, com a mira naquilo que é certo, que possamos estar firmes em Ti, que a nossa base, segurança, força, destreza, esteja no Senhor, nossa expectativa, nossa segurança, nosso bem-estar, nossos conceitos, nossos significados, sejam todos, ó Deus, postos em Ti, na Tua Palavra, naquilo que vem do Senhor, naquilo que é a Tua voz, a Tua fala, e não naquilo que os homens dizem, naquilo que as filosofias, as correntes, o mundo, os incrédulos, os que não te conhecem, não temem ao Senhor, dizem, porque aquilo que é Teu é eterno, e não passa, e aquilo que é humano é finito, limitado, vulnerável, fraco, nós oramos a Deus pela firmeza que precisamos ter e que só vem de Ti, nós abençoamos o Teu povo Senhor, que anda aqui conosco, que ora conosco, que medita nos devocionais conosco, que escuta a Tua Palavra, que se deleita Senhor naquilo que são os fundamentos eternos, naquilo que é inabalável, que são as Tuas verdades, nós oramos a Deus por esse povo em todos os lugares, e pelos motivos de oração que cada um deles tem deixado aqui, intervém em cada causa Senhor, se propício pela Tua misericórdia a nós, clamamos a firmeza que só há em Ti, em nome de Jesus, amém, aleluia, amém, até a próxima oração. Salmo 4 Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 5 um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelarão contra ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente porquanto tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circundaluás da tua benevolência como de um escudo. Salmo 6 Senhor, não me repreendas na tua ira nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Salmo 26 Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração. Porque a Tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na Tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do Teu altar para publicar com voz de louvor e contar todas as Tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da Tua casa e o lugar onde permanece a Tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Salmo 24 puro de coração que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a Tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 25 A Ti clamo, Senhor. Levanto a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Por Ti estou esperando todo dia. Lembre-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não Te lembres dos pecados da minha mocidade nem das minhas transgressões. Mas, segundo a Tua misericórdia, lembre-te de mim por Tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o Seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a Sua aliança e os Seus testemunhos. Por amor do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A Sua alma pousará no bem e a Sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem e Ele lhes mostrará a Sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido porquanto confio em Ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão porquanto espero em Ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Salmo 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no Seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no Seu pavilhão. No oculto do Seu tabernáculo me esconderá. Por me há sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no Seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando Tu disseste, Buscai o meu rosto, o meu coração disse a Ti, O Teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a Tua face. Não rejeites ao Teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o Teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Como está escrito em Lucas capítulo 5, verso 16, Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Por isso, separa um momento e um lugar para fazer comigo esta oração. Concentre-se em Cristo e abra o seu coração diante dEle. Oração, Pai, proteja minha família. Temos passado por tempos complicados com a saúde, desempregos, família se dividindo e tantas coisas acontecendo à nossa volta. Por isso, hoje quero orar pelas nossas famílias, por proteção, restauração e portas abertas. Sei que hoje pode não ser um dia fácil e no meio disso tudo, ainda às vezes temos desentendimentos familiares que desestabilizam nosso lar e para sentir a paz. Então, ore comigo agora por sua família. Lembrando que cada um de nós tem uma forma específica de se comunicar com o Senhor. Por isso, ao final, sinta-se à vontade para continuar e falar do seu jeito. Amado Deus, graças te dou pela minha família. Pais, avós, tios, tias, primos, agradeço por cada um deles. Também, agradeço por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu até agora. Por cada livramento e bênçãos dadas por Ti. Sabe, Pai, as coisas não andam fáceis. O mundo está em um momento tão conturbado, muitos perdendo emprego, adoecendo e me preocupam com a minha família. Então, quero colocar a vida de cada um deles no seu altar. Proteja a minha casa de todo o mal. Livra-nos de toda e qualquer enfermidade. Que o desemprego não chegue ao meu lar e que meus familiares desempregados possam em breve voltar a trabalhar. Por favor, Senhor, proteja a minha família da fome e da miséria. Que os armários sejam abastecidos. Peço saúde em abundância a todos para que possamos continuar a fazer tudo aquilo que é necessário. também orar agora repreendendo toda divisão familiar e que todo espírito de briga, divisão e que esteja tentando tirar a nossa paz seja repreendido agora pela autoridade que tenho em Jesus Cristo. Blinde a minha família de toda inveja, perseguição e cobiça. Que possamos ser bons exemplos por onde passarmos, sendo vasos de bênção para outras famílias. Meu Deus, Teu é o poder, a glória e a honra para sempre. É no nome de Jesus que eu oro, agradeço e peço que as minhas palavras cheguem como um perfume suave ao Senhor. Oração de uma mera serva de Deus. Sugestão de leitura Atos 16 Oração para que andemos na verdade. Meu irmão e minha irmã, vamos orar para que possamos andar sempre na verdade. Nada mais do que a verdade. Somos conhecedores daquele texto famoso de João 8, 32 que diz que nós conheceríamos a verdade e ela nos libertaria. E sabemos que Jesus declarou que ele era o caminho à verdade e à vida. E hoje, baseado no texto de 3 João 1, 4, eu quero orar para que sejamos diligentes, perseverantes, consistentes, em andarmos na verdade. Estáveis na verdade. Reflita então na passagem bíblica da terceira carta de João. Terceiro João capítulo 1 versículo 4. Terceiro João 1, 4. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Jesus maravilhoso, queremos ouvir de ti como Gaio, o amado presbítero, ouviu de João, que não tinha maior gozo do que este, de ouvir que os filhos dele andavam na verdade. Senhor, que o Senhor tenha prazer em nós, em nossas vidas, por andarmos sempre na Tua verdade. Deus que não haja outra possibilidade, outra chance, outro meio, outra condição, outro status, outro modelo, outra postura, outro modo que não seja sempre, Deus, a verdade. No nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, no nosso querer, gostar e desejar, na nossa ação e reação, na nossa inclinação, naquilo que a gente faz pensando, consciente e principalmente naquilo que a gente faz sem pensar, inconsciente, involuntário. Senhor, aumenta a verdade em nós, amplifica que toda mentira caia por terra, que todo, toda meia verdade caia por terra, que não haja espaço em nós, Pai, no nosso caráter, temperamento, pensamento, consciência, olhar, falas, palavras, atitudes, propostas, promessas, votos, que não haja espaço, sombra nenhuma, Deus, para mentira, para aquilo que não é luz, que não é sal, para aquilo que não te glorifica, para aquilo que é treva, que é oculto, para aquilo que é enganoso. Senhor, capacita-nos, temos orado esses dias por capacitação para tantas coisas, e agora oramos uma vez mais para que o Senhor nos capacite para andar sempre na verdade, que haja prazer no teu coração de saber que andamos o tempo todo na verdade, ainda que com dano próprio, ainda que com prejuízo próprio, ainda que perseguidos, zombados, ainda que indo na contramão do mundo, ainda que contrariando as massas, o sistema, o modismo, a massificação, a vaidade, a concupiscência, a soberba da vida, ainda que indo contra, Senhor, a cultura, a mentalidade, as ideologias, ó Deus, dessa terra, ainda que sendo escarnecidos, açoitados, escanteados, que haja em nós, Senhor, esse coração de andarmos sempre inegociadamente na verdade, que não haja outro meio, Senhor, que não tenha outra possibilidade, que nada mais faça sentido, se não o tempo todo, Deus, andar na verdade, tira de nós, Senhor, qualquer sombra da vida passada, quando servíamos ao diabo, que é o pai da mentira, e acrescenta em nós, Senhor, e de uma vez por todas, a novidade de vida, a transformação dos nossos pensamentos, da nossa mentalidade, o esforço, a intencionalidade de andarmos na verdade, pautados na verdade, na transparência, na luz, na honestidade, na correção, naquilo que é justo, honesto, de boa fama, naquilo que te glorifica, naquilo que te bendiz, te agrada, oh, Senhor, que não haja espaço em nossos corações para mentira, para um engano, para o corrupto, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que hoje seja um dia de pacto, pacto de andarmos sempre na verdade, na Tua verdade, na Tua palavra que é a verdade, ela seja o nosso chão, o nosso piso, a nossa estrada, a nossa placa, a nossa sinalização, oramos no poderoso, no único e verdadeiro nome, o Teu nome, Jesus, que é acima de todo nome, amém, amém e amém. Oração por paz, em meio ao caos, meu irmão e minha irmã, vamos orar agora, em meio a esse tempo tenebroso, trabalhoso, dificultoso, em meio a tantas situações, circunstâncias adversas, vamos juntos buscar o Senhor, para que você receba agora, a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, não é a paz que o mundo dá, mas a paz duradoura, definitiva, que só Deus dá. Reflita ainda na passagem bíblica do livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, dos versos 23 ao 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, à província dos Gergezenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo, Que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus? Viesse aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo, Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, Ide! E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E aqueles que os apacentavam fugiram e indo à cidade divulgaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Jesus amado, maravilhoso, Jesus que domina todas as circunstâncias, Jesus filho de Deus. clamamos que o Senhor entre nos nossos barcos agora, Senhor. Enquanto atravessamos esse maremoto, as tempestades da vida, as lutas na saúde, no emprego, no casamento, na família, no ministério, no trabalho, na empresa, no mercado, na indústria, no comércio, no serviço. As lutas que temos enfrentado no nosso dia a dia, as lutas que são furtos do pecado, injustiça, perseguição, as lutas, ó Deus, que são naturais, mas que são difíceis. Nós oramos agora a Deus pedindo que o Senhor entre no barco das nossas vidas e que o Senhor nos salve, ó Deus, para que nós não pereçamos. Deus, nós não queremos ser homens de pequena fé que temem, mas nós pedimos que o Senhor repreenda os ventros, os ciclones, os tornados, os furacões e aquieta o mar, Senhor, que venha bonança, que venha paz, paz e meio ao caos. Queremos que o teu povo que ora aqui, nesse instante, receba a paz agora, exatamente agora, Senhor. Paz no meio do drama, da luta, da tristeza, do nervosismo, do estresse, do burnout. Paz, ó Deus, em meio às brigas e discussões, paz e meio, Senhor, a correria, a agitação, o estresse, as muitas agendas, paz, ó Deus, em meio aos conflitos, às perseguições, às calunas, injuras de informações. Pedimos que seja qual for a situação, Senhor, paz na UTI, paz durante o exame complexo, paz no pagamento e no acordo das dívidas, paz na concordata, na falência, paz, Senhor, naquilo que reputamos como fracasso, paz, ó Deus, nos insucessos, paz no meio das crises, ó Deus, dos matrimônios, paz, ó Deus, em meio às dificuldades conjugais, paz na relação com os filhos, clamamos paz aonde ela é necessária, paz rica, paz que não há dinheiro que compre, paz que só vem de Ti, o Senhor não dá a Sua paz como o mundo a dá, mas a Tua paz é definitiva, Senhor, a Tua paz faz cessar as guerras, oramos, ó Deus, por paz em meio ao caos, às dificuldades, a toda a luta, a todo o problema, a paz que vem do Senhor, a única e verdadeira paz, que não se compra com dinheiro, Deus, não se consegue com influência, prestígio, indicações, amizades, networking, não, Senhor, a paz que só o Senhor a dá, o Senhor diz que deixaria-nos a Tua paz, que o Senhor nos daria a Tua paz, o Senhor não daria a ela como o mundo a dá, então, Senhor, clamamos que o Senhor, pela Tua misericórdia, ordene ao mar da nossa vida que se acalme agora, queremos estar admirados, ó Deus, reconhecendo a Tua grandeza, que até os ventos e o mar da vida e das lutas se submetem ao Senhor, Deus repreende os ventos, ó Deus, o furor das ondas que querem nos tragar, que o Teu povo receba agora a paz, aonde estiverem, Senhor, e testifiquem, testemunhem, daquilo que o Senhor está a fazer, oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 12 Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, acautelaivos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, será pregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem cinco passarinhos por dois asses? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e autoridades, não estejais ansiosos de como ou do que a vez de responder, nem do que a vez de dizer. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. E disse-lhe um da multidão, Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo, A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo dizendo, Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, Farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens e direi a minha alma, Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. e disse aos seus discípulos, Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que há vez de comer ou que há vez de beber e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam singidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando viere e bater logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília e se vier na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei porém isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estái vós também preparados, porque virá o filho do homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor, qual é pois o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor quando vier achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração o meu Senhor tarda em vir e começar a espancar os criados e criadas e a comer e a beber e a embriagar-se virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe e separá-lo a e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado muito se lhe pedirá e ao que muito se lhe confiou muito mais se lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra e que mais quero se já está aceso. Importa porém que seja batizado com um certo batismo e como me angustio até que venha cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz a terra não vos digo mas antes dissensão porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa três contra dois e dois contra três o pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai a mãe contra a filha a filha contra a mãe a sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra e dizia também a multidão quando vedes a nuvem que vem do ocidente logo dizeis lá vem chuva e assim sucede e quando assopra o sul dizeis haverá calma e assim sucede hipócritas sabeis discernir a face da terra e do céu como não sabeis então discernir este tempo e porque não julgais também por vós mesmos o que é justo quando pois fores com teu adversário ao magistrado procura livrar-te dele no caminho para que não suceda que te conduza ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e o oficial te lance na prisão digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo Mateus capítulo 5 e Jesus vendo a multidão subiu a um monte e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca os ensinava dizendo bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia bem-aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa exultai e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós vós sois o sal da terra e se o sal for insípido com que se há de salgar para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens vós sois a luz do mundo não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas não vim destruir mas cumprir porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido qualquer pois que violar um destes mandamentos por menor que seja e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus aquele porém que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrareis no reino dos céus ouvisteis que foi dito aos antigos não matarás mas qualquer que matar será réu de juízo eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno portanto se trouxeres ao altar a tua oferta e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo ouviste-es que foi dito aos antigos não cometerás adultério eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela portanto se o teu olho direito te escandalizar arranca-o e atira-o para longe de ti pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno e se a tua mão direita te escandalizar corta-a e atira-a para longe de ti porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno também foi dito qualquer que deixar sua mulher dele carta de divórcio eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher a não ser por causa de fornicação faz que ela cometa adultério e qualquer que casar com a repudiada comete adultério outro sim ouviste-es que foi dito aos antigos não perjurarás mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu por ser o trono de Deus nem pela terra por ser o escabelo de seus pés nem por Jerusalém porque é a cidade do grande rei nem jurarás pela tua cabeça porque não podes tornar um cabelo branco ou preto seja porém o vosso falar sim sim não não porque o que disto passar é procedente do mal ouviste-es que foi dito olho por olho e dente por dente eu porém vos digo que não resistais ao mal mas se qualquer te bater na face direita oferece-lhe também a outra e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica larga-lhe também a capa e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha vai com ele duas dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti ouviste-es que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo eu porém vos digo amai os vossos inimigos bendizei os que vos maldizem fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem para que sejais filhos do vosso pai que está nos céus porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos pois se amardes os que vos amam que galardão tendes não fazem os publicanos também o mesmo e se saudades unicamente os vossos irmãos que fazeis demais não fazem os publicanos também assim sede vós pois perfeitos como é perfeito o vosso pai que está nos céus Mateus capítulo 6 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser desvistos por eles aliás não tendes galardão junto de vosso pai que está nos céus quando pois deres esmola não faças tocar trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens em verdade vos digo que já tem o seu galardão mas quando tu deres esmola não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita para que a tua esmola seja dada em secreto e teu pai que vem em secreto ele mesmo te recompensará publicamente e quando orares não sejas como os hipócritas pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens em verdade vos digo que já receberam o seu galardão mas tu quando orares entra no teu aposento e fechando a tua porta ora a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente e orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos não vos assemelheis pois a eles porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes portanto vós orareis assim pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos conduzas a tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre amém porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso pai celestial vos perdoará a vós se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso pai vos não perdoará as vossas ofensas e quando jejuardes não vos mostreis contristados como os hipócritas porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam em verdade vos digo que já receberam o seu galardão tu porém quando jejuares unge a tua cabeça e lava o teu rosto para não pareceres aos homens que jejuas mas a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam porque onde estiver o vosso tesouro ali estará também o vosso coração a candeia do corpo são os olhos de sorte que se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz se porém os teus olhos forem maus todo o teu corpo será tenebroso se portanto a luz que em ti há são trevas quão grandes serão tais trevas ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar um e amar o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro não podeis servir a Deus e a mamon por isso vos digo não andeis ansiosos a vossa vida pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber nem quanto ao vosso corpo pelo que há vez de vestir não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário olhai para as aves do céu que nem semeiam nem cegam nem a juntam em celeiros e vosso Pai Celestial as alimenta não tendes vós muito mais valor do que elas e qual de vós poderá em todos os seus cuidados acrescentar um côvado a sua estatura e quanto ao vestuário por que andais ansiosos olhai para os lírios do campo como eles crescem não trabalham nem fiam e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno não vos vestirá muito mais a vós homens de pequena fé não andeis pois inquietos dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos porque todas estas coisas os gentios procuram de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta a cada dia o seu mal Mateus capítulo 28 e no fim do sábado quando já despontava o primeiro dia da semana Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro e eis que houver um grande terremoto porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela e o seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como neve e os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos mas o anjo respondendo disse as mulheres não tenhais medo pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado ele não está aqui porque já ressuscitou como havia dito vinde vede o lugar onde o Senhor jazia e depois imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia ali o vereis eis que eu vou lhe tenho dito e saindo elas apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria correram a anunciá-lo aos seus discípulos e indo elas a dar as boas novas aos seus discípulos eis que Jesus lhe saiu ao encontro dizendo eu vos saúdo e elas chegando abraçaram os seus pés e o adoraram então Jesus disse-lhes não temais e de dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão e quando iam eis que alguns da guarda chegando a cidade anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido e congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si deram muito dinheiro aos soldados dizendo dizei vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram e se isto chegar a ser ouvido pelo presidente nós o persuadiremos e vos poremos em segurança e eles recebendo o dinheiro fizeram como estavam instruídos e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje e os onze discípulos partiram para Galileia para o monte que Jesus lhes tinha designado e quando viram o adoraram mas alguns duvidaram e chegando-se Jesus falou lhes dizendo é me dado todo o poder no céu e na terra portanto ide fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo amém oração pelas escolhas certas meus irmãos e minhas irmãs uma vez mais quero convidá-los para orarmos pelas escolhas que diariamente precisamos fazer sejam pequenas ou sejam importantes o fato é que todas as escolhas geram consequências se as decisões as escolhas forem certas as consequências serão abençoadas se as escolhas forem erradas as consequências serão desastrosas além do que poderão nos conduzir a morte por caminhos tortuosos poderão nos conduzir a perda da comunhão com Deus ao pecado poderão nos conduzir às trevas a sair da presença de Deus que é o maior a maior a pior consequência assim como a escolha de Adão e Eva no paraíso produziu uma consequência que amaldiçoou toda a humanidade todas as suas gerações chegando até nós certas escolhas tem a capacidade destrutiva de tocar nossos familiares nossa herança ao contrário as boas escolhas que geram boas consequências que geram consequências de bênção são visitadas até mil gerações daqueles que temem o Senhor conforme nos garante a Bíblia então meu irmão e minha irmã que grande motivo de oração a nossa capacidade de tomar as sábias decisões de fazer as escolhas certas oh nosso Deus maravilhoso nós te amamos Senhor Deus e nós queremos dar ouvidos somente a tua voz nós queremos chegar diante de ti porque o Senhor é a nossa vida o Senhor é o prolongamento dos nossos dias o Senhor é aqui um Deus de promessas um Deus que cumpre as promessas que faz o Senhor é a nossa fonte de vida o Senhor é o nosso escape o nosso livramento o nosso combustível a nossa esperança está em ti Deus as tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos elas são novas a cada manhã então eu me junto aqui Senhor com esse exército de oração homens e mulheres oh Deus que te buscam que te temem que optam por andar na tua presença que pagam o preço de viver em um evangelho sério eu me junto com essas pessoas oh Deus para que o Senhor nos capacite para tomarmos o tempo todo a todo tempo as decisões certas oramos para que façamos sempre as escolhas certas conscientes oh Deus que as nossas escolhas geram produzem consequências nós precisamos oh Deus que o Senhor nos ajude a sempre o tempo todo escolher a vida a bênção a vida para que a gente viva nós e as nossas descendências Senhor abre os nossos olhos livra-nos das armadilhas dos laços dos engodos dos encantamentos das seduções da mentira da aparência da inveja da motivação errada daquilo que é vaidade Senhor guarda os nossos pés oh Deus das escolhas que são corruptas infames maliciosas contaminadas malignas que atraem maldição e não bênção guarda-nos de escolher o prejuízo ao próximo a calúnia difamação a guerra guarda-nos oh Deus de fazer a escolha pela deslealdade pela ira pela contenda pela maldade Senhor guarda-nos oh Deus de escolhermos a preguiça a procrastinação o não te buscar o não orar guarda-nos de escolher Senhor o fazer as coisas sem excelência sem temor e sem tremor porque essas escolhas certamente gerariam consequências oh Deus de trevas de separação de distanciamento de ti de esfriamento de morte espiritual de condenação de destruição em nossos lares casas de roubo que possamos escolher todos os dias a vida aqui em ti o teu caráter a tua conduta a obedecer a tua palavra a conhecer a tua palavra fluir no teu espírito mergulhar no teu oceano a intimidade contigo a obediência o temor o amor a paz o equilíbrio a mansidão a sabedoria o estar na tua casa o fazer a tua obra ajuda-nos oh Deus a amarmos o nosso próximo amarmos os nossos inimigos ajuda-nos Senhor a fazer as escolhas certas para produzir em nossas vidas e nossos caminhos as consequências certas também que te agradam e que glorificam o teu nome capacita-nos oh Deus para que tomemos diariamente as melhores decisões segundo o teu coração para que façamos o tempo todo Deus as opções as escolhas certas te buscamos por isso nesse momento em nome de Jesus amém Senhor oração para ficarmos firmes meu irmão e minha irmã quero ressaltar o privilégio de poder orar contigo todos os dias também de compartilhar a palavra de Deus nos momentos devocionais tem sido um privilégio essa jornada tão edificante tenho sido tremendamente abençoado por Deus por poder compartilhar vidas experiências intimidade com o Senhor com o Espírito Santo junto contigo independente do teu momento de caminhada seja você alguém que entra aqui pela primeira vez eu já declaro boas-vindas quero convidá-lo a perseverar conosco nessa trilha espiritual ou seja você algum veterano veterana da fé ministro do evangelho pastor apóstolo bispo líder profeta evangelista mestre líder de ministério infantil música diácono ensinador da escola bíblica dominical alguém que sabe tudo de teologia da palavra de Deus alguém que trabalha em tarefas administrativas missionários gente que está no campo no transcultural irmãos que tem determinados talentos ligados a artes ao serviço ao socorro e à misericórdia assistência social projetos eventos comunicação audiovisual tantos dons e talentos que Deus tem derramado na vida da igreja dele na forma de ministérios departamentos e eu quero glorificar a Deus por poder participar da tua caminhada ajudando você na edificação da sua fé quero encorajá-lo para que você nesse momento antes de orarmos leia comigo o livro de salmos no capítulo 27 versículo 14 salmos 27 14 espera no senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera pois no senhor Deus nós oramos para que possamos ficar firmes o senhor nós esperamos no senhor precisamos que o senhor nos anime sopra sobre nós o fôlego da vida o senhor nos entusiasme a tradução dessa palavra incrível entusiasmo significa estar contigo então queremos estar contigo senhor pedimos que o senhor nos fortaleça o coração a fé o vigor a disposição a esperança nós não queremos olhar para trás nós não podemos olhar para trás nós precisamos avançar ir adiante crer contra a esperança em tempos tão difíceis ó Deus em meio a tantas lutas tantas tribulações tantas perseguições tantas perdas em meio a tanta dor tanto luto tantas questões emocionais senhor nós oramos pela firmeza que só há em ti não há outro fundamento sobre o qual importa que edifiquemos construamos as nossas vidas construamos as nossas caminhadas carreiras relacionamentos ministérios trabalhos decisões senhor nós queremos olhar para o senhor em que não há sombra de dúvida nem variação o senhor é o mesmo ontem hoje e eternamente o senhor é o criador do universo dos céus e da terra o senhor pode tudo não há nada senhor que se compare ao teu poder a tua grandeza a tua glória e ainda assim a tua misericórdia o teu favor a tua graça porque mesmo sendo o senhor Deus todo poderoso o senhor não se arvora disso não se ensoberbece mas o senhor nos ama e o senhor compartilha a tua história a tua eternidade tuas virtudes teus atributos tudo aquilo que o senhor é a tua essência para conosco homens mortais insignificantes carregados de pecados misérias falhas e erros o senhor nos ama isso é tremendo isso nos dá senhor força para avançar e pedimos ao Deus que o senhor renove essa força em dias tão desafiadores que o senhor nos dê segurança em ti e nos ajuda a nos mantermos firmes ó Deus no dia da angústia da tribulação da tentação da prova da perda do dano no dia do revés da má sorte no dia da adversidade no dia do infortúnio no dia do não no dia da porta fechada no dia da lágrima no dia da dor no dia da enfermidade da tristeza assim como também esperamos ó Deus clamamos aspiramos e queremos estar firmes sem desviar o nosso olhar sem nos distrairmos no dia da alegria da felicidade da paz do bônus da porta aberta do sim da conta farta da saúde da alegria da felicidade da prosperidade em todo o tempo senhor nós precisamos estar firmes que as lutas não nos esfriem que as vitórias não nos desviem do propósito ao contrário senhor que tanto uma quanto a outra nos aproximem dos propósitos daquilo que o senhor tem reservado pra nós daquilo que é o teu construir o seu trabalhar o teu agir o teu mover o teu lapidar em nossa fé em nosso cristianismo em nossa relação contigo em nosso homem ou mulher espiritual em nosso ser em nosso caráter aquilo que o senhor tá moldando em nós forjando em nós aquilo que o senhor está trabalhando em nossa mente os conceitos errados que o senhor tá desarraigando aquilo Deus que não era pra ser aquilo Deus que não era Deus amado pra existir pra perdurar aquilo Deus que já era pra gente ter aberto mão aquilo que já não era mais pra gente praticar os hábitos as mazelas as falas aquilo que não te agrada aquilo que o senhor tá transformando moldando em nós nós clamamos senhor a tua intervenção a tua interferência e pedimos a Deus que o senhor continue por mais que doa senhor nós não sabemos de nada e o senhor sabe de tudo então ajuda-nos a ficarmos firmes porque é melhor o fim das coisas o teu trabalhar é sensato é pleno é poderoso e tem a ver ó Deus com o teu propósito eterno de nos dar vitória ao fim de todas as coisas de nos fazer reinar contigo pra sempre novos céus na nova terra um novo governo quando o fim dá tudo aquilo que é aparente e vir aquilo que realmente é eterno é de fato é verdadeiro senhor nós oramos pra que a nossa vida esteja com o o foco com a mira naquilo que é certo que possamos estar firmes em ti que a nossa base segurança força destreza destreza esteja no senhor nossa expectativa nossa segurança nosso bem estar nossos conceitos nossos significados sejam todos ó Deus postos em ti na tua palavra naquilo que vem do senhor naquilo que é a tua voz a tua fala e não naquilo que os homens dizem naquilo que as filosofias as correntes o mundo os incrédulos os que não te conhecem não temem ao senhor dizem porque aquilo que é teu é eterno e não passa e aquilo que é humano é finito limitado vulnerável fraco nós oramos ó Deus pela firmeza que precisamos ter e que só vem de ti nós abençoamos o teu povo senhor que anda aqui conosco que ora conosco que medita nos devocionais conosco que escuta tua palavra que se deleita senhor naquilo que são os fundamentos eternos naquilo que é inabalável que são as tuas verdades nós oramos ó Deus por esse povo em todos os lugares e pelos motivos de oração que cada um deles tem deixado aqui intervém em cada causa senhor ser propício pela tua misericórdia a nós clamamos a firmeza que só há em ti em nome de Jesus amém aleluia amém até a próxima oração salmo 4 ouve-me quando eu clamo ó Deus da minha justiça na angústia me deste largueza tem misericórdia de mim e ouve a minha oração filhos dos homens até quando convertereis a minha glória em infâmia até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei pois que o senhor separou para si aquele que é piedoso o senhor ouvirá quando eu clamar a ele perturbai-vos e não pequeis falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos oferecei sacrifícios de justiça e confiai no senhor muitos dizem quem nos mostrará o bem senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho em paz também me deitarei e dormirei porque só tu senhor me fazes habitar em segurança salmo 5 dá ouvidos as minhas palavras ó senhor atende a minha meditação atende a voz do meu clamor rei meu e deus meu pois a ti orarei pela manhã ouvirás a minha voz ó senhor pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei porque tu não és um deus que tenha prazer na iniquidade nem contigo habitará o mal os loucos não pararão a tua vista odeias a todos os que praticam a maldade destruirás aqueles que falam a mentira o senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos endireita diante de mim o teu caminho porque não há retidão na boca deles as suas entranhas são verdadeiras maldades a sua garganta é um sepulcro aberto lisonjeiam com a sua língua declara os culpados ó Deus caiam por seus próprios conselhos lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões pois se rebelaram contra ti porém alegrem-se todos os que confiam em ti exultem eternamente porquanto tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome pois tu senhor abençoarás ao justo circundaluás da tua benevolência como de um escudo salmo 6 senhor não me repreendas na tua ira nem me castigues no teu furor tem misericórdia de mim senhor porque sou fraco sara-me senhor porque os meus ossos estão perturbados até a minha alma está perturbada mas tu senhor até quando volta-te senhor livra a minha alma salva-me por tua benignidade porque na morte não há lembrança de ti no sepulcro quem te louvará já estou cansado do meu gemido toda noite faço nadar a minha cama molho o meu leito com as minhas lágrimas já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tem se envelhecido por causa de todos os meus inimigos apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade porque o senhor já ouviu a voz do meu pranto o senhor já ouviu a minha súplica o senhor aceitará a minha oração envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos tornem atrás e envergonhem-se no momento salmo 26 julga-me senhor pois tenho andado em minha sinceridade tenho confiado também no senhor não vacilarei examina-me senhor e prova-me esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade não me tenho assentado com homens vãos nem converso com os homens dissimulados tenho odiado a congregação de malfeitores nem me ajunto com os ímpios lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei senhor ao redor do teu altar para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas senhor eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória não apanhes a minha alma com os pecadores nem a minha vida com os homens sanguinolentos em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos mas eu ando na minha sinceridade livra-me e tem piedade de mim o meu pé está posto em caminho plano nas congregações louvarei ao senhor salmo 24 do senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios quem subirá ao monte do senhor ou quem estará no seu lugar santo aquele que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega a sua alma a vaidade nem jura enganosamente este receberá a benção do senhor e a justiça do deus da sua salvação esta é a geração daqueles que buscam daqueles que buscam a tua face ó deus de jacó levantai ó portas as vossas cabeças levantai vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória quem é este rei da glória o senhor forte e poderoso o senhor poderoso na guerra levantai ó portas as vossas cabeças levantai vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória quem é este rei da glória o senhor dos exércitos ele é o rei da glória salmo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmo 25 a ti clamo senhor levanto a minha alma Deus meu em ti confio não me deixes confundido nem que os meus inimigos triunfem sobre mim na verdade não serão confundidos os que esperam em ti confundidos serão os que transgridem sem causa faze-me saber os teus caminhos senhor ensina-me as tuas veredas guia-me na tua verdade e ensina-me pois tu és o Deus da minha salvação por ti estou esperando todo dia lembra-te senhor das tuas misericórdias e das tuas benignidades porque são desde a eternidade não te lembres dos pecados da minha mocidade nem das minhas transgressões mas segundo a tua misericórdia lembra-te de mim por tua bondade senhor bom e reto é o senhor por isso ensinará o caminho aos pecadores guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho todas as veredas do senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos por amor do teu nome senhor perdoa a minha iniquidade pois é grande qual é o homem que teme ao senhor ele o ensinará no caminho que deve escolher a sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra o segredo do senhor é com aqueles que o temem e ele lhes mostrará a sua aliança os meus olhos estão continuamente no senhor pois ele tirará os meus pés da rede olha para mim e tem piedade de mim porque estou solitário e aflito as ânsias do meu coração se tem multiplicado tira me dos meus apertos olha para minha aflição e para minha dor e perdoa todos os meus pecados olha para os meus inimigos pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel guarda minha alma e livra me não me deixes confundido porquanto confio em ti guardem-me a sinceridade e a retidão porquanto espero em ti redime ó Deus a Israel de todas as suas angústias Salmo 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação a quem temerei o Senhor é a fortaleza da minha vida de quem me recearei quando os malvados meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes tropeçaram e caíram ainda que um exército me cercasse o meu coração não temeria ainda que a guerra se levantasse contra mim nisto confiaria uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo porque no dia da diversidade me esconderá no seu pavilhão no oculto do seu tabernáculo me esconderá por me há sobre uma rocha também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo cantarei sim cantarei louvores ao Senhor ouve Senhor a minha voz quando clamo tem também piedade de mim e responde me quando tu disseste buscai o meu rosto o meu coração disse a ti o teu rosto Senhor buscarei não escondas de mim a tua face não rejeites ao teu servo com ira tu fosse a minha ajuda não me deixes nem me desampares ó Deus da minha salvação porque quando meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor me recolherá ensina-me Senhor o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos não 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 me entregues a vontade dos meus adversários pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes espera no Senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera pois pelo Senhor